E dia 8 de março, eu falo pra elas que a luta continua. Meu nome é Fabiana Mota, tenho 41 anos, sou presidente da Instituição Mulheres Solidárias Metropolitana, assistente social e terapeuta. O projeto Mulheres Solidárias surgiu na minha vida como um grande presente. Eu fui convidada de primeiro impacto pra ser assistente social do projeto, lidar com mulheres vítimas de violência, sou ativista nisso, eu defendo o bem-estar e a causa, o progresso delas. Eu vou fazer 3 anos na presidência e o projeto Mulheres Solidárias é dividido em 12 programas. Nós trabalhamos com a terceira idade, com as crianças do programa Conquista, que a gente tem um carinho imenso pelas crianças das comunidades que nós atendemos. Temos o programa da Futura Mamãe, onde nós atendemos as gestantes, com atendimentos psicológicos, acolhimento. E no final do processo, nós damos a ela a dignidade de ir ao hospital com as doações de roupinhas de bebê, produtos de higiene, enfim. Após esse período, ela volta para o projeto, continua com o atendimento, o acolhimento psicológico, e aí a gente oferece pra ela, depois de um tempo, a qualificação. Sendo mulher, à frente de uma instituição, não foi nada fácil. Principalmente na visão dos homens, que acham, nossa, como que uma mulher, ela pode defender a causa de mulheres vítimas de violência, acolher e dar oportunidade para que elas voltem para o mercado de trabalho, se ela não consegue, ela enquanto mulher, defender os sentimentos dela. Não, não é isso. Eu, enquanto mulher, eu tenho um olhar mais humanizado, não que os homens não tenham, mas a mulher, ela tem um olhar mais humanizado. O empoderamento feminino nada mais é do que a liberdade. A liberdade total. A mulher, ela tem portas abertas em todos os lugares. A mulher, ela pode ser o que ela quiser hoje em dia. A mulher, ela pode trabalhar, ganhar o seu dinheiro, cuidar dos seus filhos. Ela pode estudar e ela pode também devolver para a sociedade tudo aquilo que fizeram com ela, como eu estou fazendo hoje em dia. Entendo porque é um trabalho de amor, acolhimento e solidariedade. E hoje em dia, com essas portas abertas na qualificação profissional que a gente tem, isso daí vai decolar muito mais, porque as mulheres, elas vão ter mais voz do que elas já têm. Eu espero que todas as mulheres, mas todas as mulheres vítimas de violência que um dia passaram por aqui e as que estão chegando, elas tenham a liberdade de expressão. A liberdade de ter a sua casa, o seu dinheiro, a sua vida e ensinar isso para outras mulheres que estão precisando de ajuda. A liberdade de ter a sua casa, o seu dinheiro, a sua vida